Ei, Marcelo! Eu vou! Ok! Você pode fazer um... Meu Deus! Adeus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus do céu! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Eu não quero! Você está chorando? Eu não quero ir embora! Para, Júlia! Eu odeio a altura! Você está chorando! Puta que pariu! Já acabou! Você está errado chorando? Não, mas não faz! Eu não olhei a hora nenhuma, velho! Eu estou de olho fechado! Ah, não, mano! Você perdeu! É muito massa! Meu Deus do céu! Eu não quero ir embora mais nisso! Eu não quero ir embora! Eu não quero ir embora! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom e é muito massa! Calma, Marcelo!